Minha saudação, meu motumbaché, meu carinho a todos. Eu tenho que agradecer assim, primeiro, não é um e nem dois e nem três, o pessoal tem o hábito de me mandar presente para cá, para o terreiro. Tá? Eu não, eu acho assim, desnecessário, tá? Eu acho mais bonito vocês mandarem, eu agradeço, do fundo do meu coração agradeço mesmo, tá? Me mandam flor, por exemplo, tá? Muita flor, eu tenho meu altar aqui sempre coberto de flor, mas me mandam muita flor. Mas eu acho, eu acho assim, o nosso íntimo, o nosso interior, nós assim, a gente sabe o que a gente faz, as ações que a gente faz. E a gente não precisa mostrar para ninguém. Então, doa uma cesta básica para uma instituição, para uma família, para alguém que precisa, em vez de estar me mandando presentes para cá. Tá? É bonito, tá legal, eu agradeço, mas pode mandar só uma mensagem de agradecimento que vai ter o mesmo valor para mim. Tá bom? Eu gosto de ganhar, uso, inclusive, a flor, vou fazer uma oferenda para uma entidade aí, agradecendo a pessoa, mas, enfim, né? Cada um é cada um aí, tá bom? Obrigado aí. Não é só a flor ganha tantas coisas que não vem ao caso agora, tá dizendo, tá? Trabalhos para a linha amorosa, pactos, pactos para a linha amorosa, existe? Existe, tá? Gente, existe, existe assim, ó. Na semana que vem vai ter um vídeo ali que eu vou estar explicando melhor também sobre isso. Existe trabalhos de vários tipos, de vários níveis, de várias linhas. Tá? E, às vezes, a pessoa me procura e diz, olha, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo, eu já fiz aquilo, eu não tive resultado. Tá? Vamos, então, parar e pensar o seguinte, vamos fazer um pacto para a linha amorosa. Ah, mas pacto eu vou ter que dar a minha vida? Não. Pacto eu vou ter que dar a vida de alguém que eu gosto? Não. Tá? O que acontece é o seguinte, se a gente conseguir tratar uma entidade, tá ótimo, essa entidade vai trabalhar ao teu favor e ela vai te dar o teu resultado. Mas existem pessoas que têm pressa, existem pessoas que têm problemas que têm que ser resolvidos rápido, principalmente em linha amorosa, né? Às vezes eu pego o caso aqui que nem é uma questão mais de amor. É uma questão judicial para não assinar o divórcio, para não perder a casa, para não dividir carro, para não dividir apartamento, às vezes é a guarda de filho, é muita coisa, tá? Então, assim, ó, tem pressa, quer um resultado rápido, monta uma linha de pacto com várias entidades trabalhando ao teu favor, tá? Por exemplo, vou citar exemplos, porque eu não revelo as entidades que eu trabalho, né? Deixa eu ver, vamos pegar uma que eu não trabalho aqui. Ah, nós vamos trabalhar com o seu Tiriri, nós vamos trabalhar com o seu Capa Preta, com o seu Tranca Rua, vamos trabalhar com a Dona Maria Bulambo, com a Dona Maria Padilha, e vamos pegar mais um Mestre de Luz, por exemplo, né? Tem condição, ah, vamos gastar seis cabrito aí, cinco, seis, oito aves, aí é uma outra linha de trabalho, nós estamos falando de um pacto, tá? Eu não faço pactos à distância, então não adianta você me depositar um dinheiro e pedir para fazer, você tem que vir. E eu também não vou ir na tua cidade para fazer, tá? Por quê? Eu sou aqui em Bandeiro, eu trabalho na esquerda, eu trabalho uma linha mais pesada, tá? Então, tudo que eu começo aqui no terreiro, eu tenho que terminar fora daqui, numa calunga, num cemitério, um lugar aí ao redor, e na tua cidade eu não vou ter a segurança que eu tenho aqui em estar fazendo um trabalho desse, né? Porque aqui eu tenho quem vai, quem me acompanha, quem fica lá esperando, porque a situação é que hoje o risco é muito grande, tá? Quando as pessoas falam para mim, ah, Johnny, mas um pacto para a linha amorosa é caro, você tem que colocar o seguinte, pega o teu carro, pega o teu carro, vai buscar um cabrito vivo, calçado, um cabrito de chifre, traz o teu carro aqui para o meu terreiro, vivinho, bonito, sem machucado, sem nada, traz aqui para mim, já vai reduzir um pouco o preço, tá? Por quê? Porque a parte difícil você já fez. Agora, as quatro, cinco horas que eu vou passar de cemitério, isso eu vou cobrar. Por quê? Porque é meu trabalho. É eu quem estou no sereno, é eu quem estou correndo risco, é os meninos que estão juntos e outra. Tem todo outro material que vai, tem pós, tem aves, tem voodoo, tem fruta, tem alguidar, tem tudo isso que custa e as horas de trabalho aqui do terreiro, por isso que é caro, tá? Por isso que é caro. Então, assim, tem uma condição de a gente fazer um ruduzinho com uma galinha, usando uma ave, tem sangue, foi sacrifício, ótimo, palmas, parabéns, muito bom, vai ter um resultado. Todo o trabalho feito, ele vai te dar resultado. Sem sombra de dúvida, talvez não tenha o tempo aquilo que você quer, mas ele vai te dar. Só que, se você está em pressa e tem condição e quer fazer uma coisa mais forte, vamos passar para um pacto. Desce no aeroporto Curitiba ou aqui de Chapecó, pega um táxi, pega um ônibus, vem a Caçador, dorme aqui no Hotel Alcácea e em um dia, em uma tarde, a gente faz um trabalho desse. Uma noite, a gente faz um trabalho desse. Participa, acompanha, vê. Agenda sempre antes, não me batam aqui sem agendar, porque vão voltar para casa. Muita gente faz isso, às vezes bate aqui achando que eu vou atender e não. Eu só atendo com hora e dia marcado, tá? Então, oi? Não, não adianta chorar. Eu não tenho dó no trabalho com psicologia, não fiz psicologia. Tá? Às vezes eu vou fazer a consulta, a pessoa começa a chorar, eu já digo, ó, quer continuar a consulta? Para de chorar. Então, assim, analisem, vejam se às vezes vocês estão aí, à beira de assinar um divórcio, estão à beira de resolver uma situação, ou estão desesperados, não vivem sem... Porque eu sei o que quer amar. Existem pessoas que não vivem sem a pessoa que quer. Não adianta a pessoa esquecer, querer tomar outra vida, que não tem como, tá? Então, faz um pacto, faz um trabalho bem feito, que é um acordo entre você e tua entidade. Consequência? Consequência é você e ser feliz, dormir, acordar do lado da pessoa que você quer, gozar do lado da pessoa que você quer, tomar banho com a pessoa que você quer e jantar. Isso sim, tá? Motumbaché!